O que é isso? O que é isso? malucos pessoal, pois é, tarde mas veio. Portanto vamos aqui gravar um novo jogo de terror. Foi-nos oferecido pelo Sor Paulinho, um ex-amigo e companheiro daqui dos Crazy, chamado Overcast. Ora, 3, 2, 1, pois é, pessoal está aqui. Este jogo parece-me um pouco desistador, mas vamos experimentar. Vamos experimentar, a música é que é animada. Pois é, vamos lá, vamos ir. As pessoas têm visto isto no início, não é? Que vocês não viram, que já tentei gravar isto de uma vez e isto não come muito bem. Ok, esta parte não é preciso vocês verem, que é o... Não interessa a história... Pronto, eu já sei que me vou acertar aqui em baixo. Ou não, vamos ver. Aqui é para, abre-me isto, abre-me isto. Abre isto, abre isto. Abre isto, então. Onde que é aquela porcaria, não sei. Bom, faça mínima, onde é que era esta porcaria. Deixa-me só pôr aqui o temporizador. Para saber, Onde é que vou ter que parar de gravar. Agora, agora lá em cima. Estes gajos também não arrumam nada. Não arrumam nada, estes gajos, pelo amor de Deus. Parece-se a treta. Olha, Biales, Biales, bem. Agora, quer dizer, temos arma cá. Então, se temos arma, ela tem que estar nesta casa. E se ter nesta casa, não é mais. Isto aqui vai nos ajustar um bocadinho, como é óbvio, tem que faltar mais. Estão a ver? Isto te assusta. Isto te assusta. E agora, é para ir atravessar o rio. Através de uma ponte. Se não me engano. É para atravessar. Ora, pum, saltamos aqui e vamos para lá. Está bem. Já estou o que estou a fazer. Ai, o coarazes. Pouco barulho. Salta, 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 salta. Segue-se, segue-se, segue-se. Bora. Bora. Sempre para saltarem. Vou lá. Não falecemos, pois não. Acho que não. Momento 1. Segue. Não queres saber da tua história. Não me interessa. Quero a jogar, a jogar, a jogar. Isto parece um bocado cowboy isto. Tinho dos cowboys. Vai isto. Estas armas. Lanterna. Esta musiquinha. Cheira-me. A cabalos e a calvoisadas. Estas coisas todas. Nada. Não há nada. Não. Este fogo é que é um espetáculo. Digo-vos já. Está muito bem feio. Não, não está. Não está. Está péssimo. Olha. Temos um mini-mapa. Mini-mapa. Estamos a mandar para onde? Outra. Outra. Já já tinha descoberto. Hehehe. Primeiro que é o jogo. Olha. O que é que é o lugar de arder? Não. Uma cadeira. Quer dizer. Não se desvia. Nem nada. Estúpido. Por que a cruz cristo está ardendo? Ei. Mas houve aqui alguma coisa que isto não está bem. Olha para isto. Olha para isto. Fogo. É para o fogo. Para o fogo. Estou aqui. Estou uma chave. Estou para apanhar. Olha. Uma chave mesmo. Agora para abrir o que eu não sei. Vamos para trás. Ah. Sai. Sai. Eu vou ter que me chatear com um bosco. Vou ter que me chatear. O produtor destes. Eu vou ter que me chatear com um bosco. Então se eu não estou aqui a fazer nada. Estourou a porta porque voltou a abri-la. Esta gente está estúpida ou o que? Aqui também não há nada. Vamos subir cá para cima. Pronto. O jogo tem uma atmosfera até lixada. Mas. Não vejo a parte da sustentadora ainda. Não vejo ainda a parte da sustentadora mas. Vamos ver. Vamos ver o que é que nos espera deste jogo. Eu não vejo a puta a minha frente pá. Não vejo a puta. Eu estou mas estes gastos. Será que tenho que entrar para aqui? Ah. Olá. Oi oi cavalos. Onde estão os cavalos? Não estão. Não está aqui nada para apanhar ou está? Pernas temos perna. Que nojo. Que noja. Entrenhas de vaca. Isto é o som... Troca nojo. O que é que se passa? O que é que se passa? Vamo embora! What the fuck man! Bem pessoal ficamos aqui com um empesadiozinho muito engraçado. What the... Não, não ficamos que eu tenho que acabar isto. Oh my, eu estou todo a tremer por dentro. Vou ter que matar algum animal? Será para aqui? Não. Vamo ver uma coisa a mexer se eu não... Ai o caraças! Não te assustes, não te assustes agora a ser. Está trancado. Aqui não é nada. Olha, olha, não te assustes, não te assustes, não te assustes. Fica normal, normal, normal. Calma. Pessoas normais, morrem pacientes, mas morrem. O que é que vem ai caraças? Eu tenho uma arma? Oh, espécies do caraças. Está aqui alguma coisa, tenho certeza que está aqui alguma coisa. Mas é aqui na porta. What the fuck the hell is happening? É aqui na porta, what the fuck the hell is happening? Bem pessoal, eu não sei o que é que é, mas eu vou pesquisar porque eu não estou conseguindo encontrar o que é que se passa aqui. Já fui lá acima, mas pelo dia não vou. Bem pessoal, fiquem bem. Este foi o episódio impossível de Overcast. É um jogo que é bastante interessante, como podem ver. Ouvi coisinhas e tal. Mas bastante interessante. Curti, não, não curti. É horrível. É horrível. Mas foi o episódio possível. Espero que tenham gostado. Obrigado Paulo por teres-me. Hum? Foi bom. Não vou te matar, palhaço. Ou estamos a ter um jogo para tudo e... Nem sei. É que nem sei o objetivo que eu ia te descrever, pá. É? Mas tu vais sofrer. Vais sofrer. Tenho certeza que vais sofrer porque... És uma verta. É isso que é que me fiz. Ataque melhor que não. Pronto. Pessoal, fiquem bem. Até a próxima. E até. Tchau.